Olá, contribuinte. Eu fiz um tutorial em 2019, onde eu passo algumas orientações de como gerar o código de acesso ao ECAD, passo a passo. Ocorre o seguinte, uma dúvida, talvez a mais frequente, é que os dois recibos ou o número do recibo não confere. Então, essa é a grande questão. O número do recibo não confere, porque precisa dos dois últimos recibos para gerar esse código de acesso. E quando as pessoas colocam esses números de recibo, geralmente aparece a mensagem, o número dos recibos não confere. Então, vamos fazer uma revisão desse tutorial. E eu vou, na sequência, vou informar quais as possibilidades em relação a esse número de recibo. Isso porque agora eu tive que renovar o meu código de acesso e ocorreu o mesmo problema. Então, a gente tem que ter um pouquinho de sangue frio ali na hora de colocar os números dos recibos. Sempre considerando que os dois últimos dígitos a gente não vai inserir. Mas então, vamos dar uma repassada aí, tá pessoal? Eu peço um pouquinho de paciência e vamos assistir esse tutorial até o final. Talvez ele seja proveitoso para todos. Então, ali a gente vai acessar o portal ECAD, no site da Receita, que era essa primeira lâmina que eu tinha feito aqui. Revisei aqui no www.gov.br, receitafederal.ptbr. Aparece aqui, portal ECAD, já em cima aqui, tá? Então, é só clicar ali, portal ECAD, tá? Então, não mudou isso aí, tá? Vamos voltar aqui para a nossa lâmina aqui, tá? Que era de 2019, tá pessoal? Então, não atualizei, tá? Mas as informações vão ser as mesmas, tá? O processo é o mesmo. Depois, a gente vai, aqui ó, a gente vai clicar aqui em, saiba como gerar o código de acesso, né? Aqui ó, saiba como gerar o código de acesso, tá? Aí diz aqui ó, gerar o código de acesso para pessoa física. Aí vai cair nessa tela aqui, tá? Vamos aqui nas minhas lâminas aqui. Gerar o código de acesso para pessoa física, né? Aí eu coloco o CPF, data de nascimento. Resolve esses códigos aqui, né? Digita ali, né? E avança, né? Aí vai aparecer essa tela aqui, que é a tela crucial aí, tá? É o nosso foco central, ó. Número do recibo. A pessoa coloca o nome, CPF, data de nascimento, né? Aí, então, vai aparecer aqui, ó. Número do recibo do imposto de renda de, por exemplo, agora pediu 2021 e 2020, tá? Só que ocorre o seguinte, que 2021 eu tinha mandado uma primeira declaração, tá? E eu coloquei esse código dessa primeira declaração. Mas depois eu fiz uma retificada. Tive que retificar, por causa do auxílio emergencial. E, então, eu tive que colocar de 2021 o código da última declaração, tá? Então, quando a gente tiver enviado uma declaração retificadora, é aquele último número que a gente coloca aqui, tá? Não é da primeira declaração, né? Porque a gente manda, então, uma retificadora e a gente coloca esse código aqui, tá? A última declaração. E aqui é do ano anterior, sem problema, né? E aí a gente cria uma senha, né? Uma senha aqui, a senha deverá ter de 8 a 15 de caracteres, contendo números, então tem que ter número, letra maiúsculas e minúsculas, né? Contendo números, eu vou dar um exemplo aqui de senha, tá? Por exemplo, letra maiúscula, letra minúscula, tá? E números, né? Dois números, né? Então, tem que ter, no mínimo, oito caracteres, né? Quanto menor for a senha, melhorar, né, pessoal? Então, vamos botar oito ali, né? Dois, quatro, seis, sete, oito, né? Então, MN67ULBC, né? Lembrando que essas senhas aí, tem que ter cuidado, né, pessoal? Tem que ser um troço bastante aleatório, né? Não coloca, né, inicial de pessoa, né, de animal, de estimação, essas coisas aí que o hacker varre tudo, tá? Então, a gente digita a senha aqui, depois digita a senha novamente, e aí gerar código, tá? Quando gerar esse código, né, a gente pega aqui na... Eu tinha mostrado pra vocês aí, tá? Mas vocês já sabem, né? A gente tem que salvar essas declarações, todo o processo, toda a documentação em um pendrive e organizar por exercício aí, tá? Então, vocês podem ver aí na nossa playlist aí, tá? Como é que a gente organiza esses arquivos aí, eu não vou ser repetitivo, tá? Então, cópia da declaração, né? E ali os números, né? Que a gente pega esses números ali, abre os arquivos PDF aí, né? Das declarações, né? Aí aparece, então, código de acesso pessoa física. Guarde seu código de acesso e senha, né? Bota tudo aí num arquivo, num txt, né? E guarda lá naquelas... Nesse pendrive aí, tá? Pra não esquecer, tá? Vamos em frente aqui, tá? Então, era isso, pessoal. Eu queria passar essa mensagem pra vocês, tá? Tem que ter sangue frio ali na hora do recebo aqui, tá? A receita lá... O sistema da receita... Não tem como o sistema tá com algum problema, tá? Geralmente, eu diria que 100% é nós que estamos com problema. Ou ficamos, né? Um pouquinho nervoso ali na hora de colocar os recibos, tá? Os dados são incorretos, tá? A gente tem que usar sempre o número do último recebo, tá? E esse último recebo corresponde à última declaração retificadora, né? Que gera um número de recebo, tá? Então, espero ter sido claro aí pro pessoal aí, pra vocês aí. Espero ter auxiliado vocês aí na geração aí do código de acesso E-CAD. Porque o E-CAD hoje, ele é muito importante, né, pessoal? A gente tem que mandar a declaração e depois tem que monitorar, né? Se for necessário, tem que retificar a declaração, né? E aí vai aparecer só lá no E-CAD, né? Então, tem que ter... Guardar num pendrive, né? E depois copia esse pendrive aí, ainda copia num outro computador, tá? Se der, copia num outro pendrive. Faz no mínimo aí duas ou três cópias de segurança aí, tá? E acesse aí a nossa playlist aí, né? Um passo a passo aí pra elaboração de declaração aí, né? Onde a gente vai mostrar... Onde eu mostro aí como organizar esses raízes aí de arquivo, tá? Um abraço a todos e até o próximo tutorial.